Sinclapó, Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná, convocou uma paralisação em todo o Estado para esta segunda-feira. De acordo com o presidente da entidade, a mobilização dos policiais não terá algum prejuízo à população. O que está acontecendo hoje na Polícia Civil, ela está sendo organizada, muito bem organizada. Eu quero deixar claro à população que a Polícia Civil jamais deixou de atender o cidadão e não vai ser agora também. Em caso de flagrantes, nós iremos atender. O que nós vamos parar foi a questão do boletim de ocorrência, que é a maioria que você pode fazer por internet hoje, e alguns trabalhos também. A gente quer mostrar para a população, e a população tem que entender, que se você tiver uma polícia melhor estruturada, remunerada, com mais condições de trabalho, ela vai atender muito melhor o cidadão. Isso é uma coisa óbvia. O que acontece hoje é que um policial, apenas, na maioria das vezes, está trabalhando na delegacia. Nós temos hoje menos do que a metade, menos do que a metade de efetivos trabalhando na Polícia Civil. O presidente revela que essa falta de efetivo tem levado os profissionais em atividade à exaustão, trazendo consequências ruins para a saúde desses policiais. Hoje o policial civil está doente. A maioria dos policiais hoje tomam remédio controlado, vão no psiquiatra. Aí você fala, mas quem é que paga esse tratamento? O policial. O policial civil não tem nenhum benefício, nenhum. Ele não tem saúde, ele não tem vale-transporte, vale-refeição, nada, absolutamente nada. E hoje um policial sozinho no plantão tem que atender o telefone, tem que ver local de crime, entregar intimação, fazer boletim de ocorrência, sozinho, na maioria das vezes. E como é que você quer que um policial consiga produzir bem, fazendo isso sozinho? Ainda tem a família e o Covid, que infelizmente matou muitos policiais e ainda tem policiais na UTI. Quanto à negociação com o Executivo Estadual, presidente da entidade que defende a classe dos policiais civis, conta que há uma enorme dificuldade de conversar com o governador. É triste. Eu nunca vi na história da política do Paraná um governador que se blinde tanto como se nós fôssemos inimigos dele. As mobilizações não devem parar por aqui. É o que assegura o presidente do Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná. Nós vamos fazer isso hoje para tentar mobilizar e demonstrar para a população a nossa situação. Espero que a população entenda e fica do nosso lado. E na próxima, provavelmente, nós faremos uma carreata no Paraná inteiro, demonstrando as condições das viaturas. Já vou até te adiantar, a maioria das viaturas estarão em cima de carros de guincho, ou sendo puxada, porque as viaturas nossas hoje estão sucateadas. Como que você quer que um policial faça investigação? Nós somos da polícia judiciária. Nós fazemos investigação. Nós vamos atrás daquele que cometeu o crime. Como que você quer que eu faça isso com a mesma viatura, com o mesmo golzinho, cadete? Não tem como você investigar. A pessoa sabe que aquilo ali está tudo uma polícia.